Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O Mohamed tá passando, gente, repelente nela. A gente já passou, mas agora que costuma ter os mosquitinhos, então passando repelente em todo mundo, porque aqui na nossa região também já começou os casos de dengue, então muito repelente. Lá em casa a gente sempre coloca aquele negócio nas tomadas, né, pra poder afastar os pirnilongos, mosquito. E estamos aqui, gente, passeando com a Elis, aproveitando agora o fim de tarde pra dar uma andadinha com ela, que ela tá amando, gente, passear. Esses dias que a gente ficou sem internet, a gente foi com ela, né, em vários lugares, andamos com ela de carrinho e ela amou, então agora a gente vai largar tudo e vai sempre estar passeando com ela, porque faz muita diferença, faz muito bem pra ela, né, ter esse contato com a natureza, com as árvores, com os animais. A gente tava vindo pra cá e eu encontrei a nossa amiga Zezé e aí eu até tava falando com ela, sabe, que a gente tem que realmente parar tudo e sair, porque se deixar a gente fica trabalhando, gente, o dia inteiro. Só no computador, só no escritório, né, e acaba que a Elis fica lá, tadinha, né, sempre em casa, né, com a gente. E vai indo, a criança vai enjoando os brinquedos, já não quer ficar mais. E a Elis, gente, ama sair, ela ama a rua. Hoje mais cedo eu tava lá no ateliê de costura com a minha mãe, minha tia chegou e a Elis ficou doida pra ir pra rua com a minha tia, gente. Ela não queria, gente, voltar pra casa comigo, ela queria ficar passeando na rua. Aí agora já começou a entardecer, eu falei, Mohamed, vamos passear com ela, vamos sair com ela. pra ela se distrair, olhar as árvores, passear um pouco na rua, ver as pessoas. Depois a gente volta e continua fazendo o que a gente tiver que fazer. Mas vamos separar esse tempinho realmente pra fazer uma caminhada e pra ela ter esse tempinho, né, porque eu acho que... Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. é uma coisa de mais linda Todo mundo está falando para a Ailis Todo mundo Todo mundo que vê a Ailis Tem gente que está fazendo caminhada aqui Todo mundo que vê fala Nossa, que coisa mais linda Aí o Mohamed está assim Nossa, Jéssica, todo mundo fala a mesma coisa Coisa? É Nossa, que coisa mais linda E ela fica lá Dando tchau para os outros Já estamos quase chegando em casa, gente E a Ailis já até deu soninho, né Mohamed? Sim Ela já começou a abrir boca Dá aquele soninho Agora chega em casa a dar um banho, né Mohamed? Ela vai dormir tranquila E ela olha tudo, gente Olha as árvores, olha os passarinhos Olha tudo Presta atenção em tudo Gente, hoje já é o outro dia E eu vim, gente Trazer a Ailis aqui no sítio Para ela poder ver as vacas Vamos apanhar uns limão aqui também, né filha? Mas eu estou tendo que ficar com ela aqui na sombra, gente Porque o olhinho dela não aguenta a claridade do sol Aí ela está ficando com o olhinho fechado E eu comprei um chapéuzinho para ela Mas o Mohamed colocou dentro do carrinho de passear E sumiu, gente Não achei em lugar nenhum Tem um boi ali, filha Olha lá o boi Ô Diego, está olhando muito estranho para mim Oi? A vaca Ah, está bom, gente Ai, estou com medo Olha, está bem atrás Está aí atrás Está aí atrás Cala a boca, Diego Ai, estou com medo A vaca está olhando muito para a gente, filha Vou ficar aqui, gente No galinheiro Porque tem menos sol Lá fora está muito sol no olho da gente, né filha? Olha o galo do Diego Está aqui Olha o tamanho do galo É o cocô Olha o cocô 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 Viu as galinhas? Cocô, cocô A cara da Elisa olhando para as galinhas, gente Cocô, filha Cocô, cocô, cocô A Elisa está encantada com as galinhas, gente Cocô, cocô, cocô Fora tudo embora Fora lá para dentro, papá O olhinho dela Cocô 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 Olha o galo Olha que galo grande Cocô, cocô, cocô Cocô, cocô, cocô Você quer pegar? Quer pegar? Cocô? Cocô? Passar Nossa, gente, tem dois gavião ali Acho que o macho e uma fêmea Olha a cara deles, é muito diferente Ah, eles estão andando lá no meio do pasto O Rodrigo está tentando filmar eles Nossa, o macho é muito bonito Eles estão andando de boa no meio do pasto As têm medo, as FM O Igor nem macho Para fazer para cá Para fazer para cá Para fazer para cá Passe pelo canto, Dias As vaquinhas, filha As vaquinhas do Condé Elas devem achar que a gente vai tratar delas Que elas estão vindo todas para cá Tá achando que a gente vai tratar Daqui a pouco o Condé chega, galera Viu, filha? Vaquinha? Viu? As vaquinhas Muuu Como é que a vaquinha faz? Muuu Ai, gente, olha o desprezerinho Ó, 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 ó Nossa senão, Diego Nossa senão A única senão é a mãe dele É Aqui é que sua mãe era sereia, filha Cadê a sua pedra? Minha pedra já foi Aquela ali, ó, do meio Aquela do meio ali, ó Aqui, ó Onde você está em cima era tudo lagoa Nossa! Isso aí era uma lagoa Nossa, mesmo É, ué Tá firme? Tá firme? Aqui era uma lagoa fundona Cuidado, hein A água, Rodrigo Passava embaixo desse munho Eu lembro mais ou menos disso É, aqui era tudo lagoa, ó Ó, cheiaço de barro É o munho do voo É o que fazia fubá Gente, estamos aqui andando no sítio com a Ailis E eu tô passando numa parte aqui Que antigamente era uma lagoa Enorme E agora É tudo mato Não tem nada de lagoa Só tem uma partezinha do rio Olha o Diego, gente, apresentando uma galinha pra Ailis Ela tá de olho Galinha, filha Cô, 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 cô Esses tios são muito pra puxar saco, gente Filma tudo, ó E a Ailis não tem medo de nada, ó Dia colocando a pata da galinha, né Ela não tá nem aí Ai, meu Deus Um quilo e meio Um quilo e meio? É Aí todo mundo come e sobra ainda O outro se cada um fez comprar Só é mais caro Só é mais caro Gente, acabamos de sair do sítio Já fizemos a feirinha do sítio Couve, cebolinha Limão Ovo Agora, gente, não tá tendo muito ovo no sítio não Porque é quaresma Quaresma as galinhas botam menos Aí a gente tá passando aqui na rua Ó, a rua tá movimentada hoje Ó, tá Opa 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 Nós tivemos coisa de pensamento, aí o Diego pensou a mesma coisa no mesmo tempo. Aí o Diego comprou esse aqui e o Rodrigo tá indo lá comprar um outro, que ele gosta de um outro tipo de sorvete. E a Elis tá aqui passando a mão, tá achando gostoso de ladinho. Tá zeladinho? Deixa eu ver o seu, Rô. Achei cinco centavos lá. Achou cinco centavos na rua? Tá geladinho, Lid. Tá louco, tá tá. Que isso, a gente tá movimentada a rua? Não sei, não tem gente daqui. Não, tem gente daqui sim. Tem gente daqui, não. É, mas... O passeio já tá com... Ó, ela tá achando o sorvete ladinho tão gostoso. Ó, ela passa a mão no sorvete, passa a mão na cara. Bom, o leite é saboroso. Tem uns desse aí que não é saboroso. Tem uns que não tem gosto de nada, já viu? Gosto de água, né? É, eles compram em BH os negócios nele. Não, ok. Bom, a vacina... Gosto de água. É. E o custo comer. Custo terminar uma casquinha. Agora é difícil, gente. Sai com criança, com feira, com sorvete. Alguém pega a criança que eu levo o resto. Quem é que tá em pé? Quem é que tá em pé? Cantador, Tati? Quem é que tá em pé? Eita bunda! Ah, não tem como eu corrigir com a cara dessa bunda. É, porque ele tá vivendo uma base de hambúrguer... Sorvete com e-proteina. Gente, olha o sorvete que o Diego comprou pra nós. Para de falar que o Diego comprou, que o seu pai é também. Não vou não, foi esse que deu de presente. A família inteira. O Rodrigo compra só pra ele. Ah, essa é pra mim, só pra mim mesmo. Misturar os dois pra ver o que acontece. Misturar os dois pra ver o que acontece. O Rodrigo é mesmo sem gordura. O Rodrigo é melhor? Isso é saboroso. Você vai na casquinha pensando que essa barbacena é ruim? Isso é tão boa. Eu adoro essas casquinhas. Na barbacena eu não entendi assim, não. Ah, eu achei que naquela esquimona, todo mundo foi. É, eu pensei que o mais é bom. Onde? Barbacena. É a mais antiga sorveteria de barbacena. Onde deu era que tinha? Abriu lá pra super mais. Deu a morte? Uhum. Feito pastelado. Hum. É a sorveteria mais antiga. A Dani falou uma coisa. Quem falou? A Dani. Quando eu era pequena? Uhum. Nessa época. É porque nessa época eu acho que só tinha lá. Era a mais famosa. Ah, mas eu não sei que não. Não, eu morava pertinho. Hoje tem a placa lá? A placa ficou lá. A placa ficou. E tinha em outros lugares? A esquimona? Não, só lá. Não, tô falando assim, era uma marca igual o que bom? Não, não é. É, de uma família de barbacena. Era da família de barbacena? Pois é, todo mundo falando que reabriu com a mesma receita, não sei o que. Ainda nem fui lá experimentar, nem vi. Uma delícia. Ela tá cansada, olha os olhinhos dela. Os bezerrinhos hoje que já estavam com a Elissa, com uma população lá. É porque eles estão maiores. Mas agora eu tô ficando esperto, né? Não, que as alas não é o mesmo que eu digo, né? É o mesmo, né? Hum, hum. O que você tem que olhar? Porque tá muito quente hoje, né? Ela tem sorvetinho dela lá, pega lá. Jéssica, cativa. Dando de fruta. Ah, dá ela e sei, pronto, acabou. Gente, tá um calor. Mas um calor. Já cheguei, já troquei de roupa, já tô toda suando de novo. Já tirei a roupa da Elissa, ela tá lá com os meninos. Mohamed, tá sentindo calor demais? É muito calor. Tá muito calor. Ainda bem que o Diego patrocinou um sorvetinho, dá uma refrescada. O que eu tô tomando é mais, é água agora. Sabe o que eu lembrei, Mohamed? O que? Seu pai, indo lá comprar sorvete. Gente, o pai do Mohamed, sempre que a gente tava lá, ele ia comprar sorvete. Porque lá na casa, na cidade deles, tem uma sorveteria, assim, muito antiga e muito famosa. Toda vez que a gente vai lá, tem fila de gente pra comprar sorvete, na época do calor. Aí, sempre que a gente ia, né, nas férias lá, todo dia ele voltava com sorvete. Sempre, o pai do Mohamed, toda vez que a gente tava lá, ele chegava com sorvete. Aí ele ligava com a minha sogra e perguntava, de que que vocês querem? Aí a gente sempre pedia tudo misturado, né? Aí vinha um monte de sorvete misturado e por cima eles colocam chocolate, assim, muito gostoso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho